Trazendo aqui mais um videozinho de Resident Evil Revelation Pra quem acompanha o canal aí, tem visto discutir, tem postado aí capítulo por capítulo E hoje, nesse capítulo especial, eu tô fazendo ao vivo, não tô gravando Então, perdoem-me qualquer falha Nós estamos caminhando ali pra um terceiro navio que já seria o momento final do jogo Eu não sei se é o final, quando eu joguei esse jogo Eu joguei no Xbox 360 E assim, já no capítulo anterior eu já me confundi com relação ao boss Porque eu me lembro exatamente que no 360 eu matei um boss usando o rifle Tanto que eu aprimorei pra caramba o meu rifle Então a gente tá seguindo agora pro episódio 12, eu não sei se tem mais, né? Pelo tempo de jogo ali, 7 horas e 24 minutos Eu acredito que já seja o episódio final A rainha está morta, partiu então Mpayeru Mió konsolente Outro Valeu Váappos com nós, O'Brien Não esqueça de sair de tudo Tudo está em perigo A ordem. Enjoy the rest of the celebration on the Queen Dido, Norman. Raymond realize that Morgan was not who he seeked. So we set this trap together. The whole Veldro revival act. The mountain hideout, and the coordination of the ships, all to put heat on Morgan? But I haven't given up yet. They've left us with an ace in the hole. The final Queen. Yes, Queen Dido. She's been resting on the ocean floor since that day. Which means we'll find her. At Terragrigia. Exactly. We have a responsibility to see this mission through. O'Brien out. uh, What's wrong, Tony? Uh! That's false. Uh! Uh! What's wrong? Morgan Lansdale Nós estamos levando esse show O B.S.A.A. está sob a supervisão direta do F.B.C. Clive R. O'Brien Você está sob o arresto por colaborar com a organização terrorista Veltro Cris, Jel Você é o nosso próprio carro O que está? O restante da Terrigrigia E a Queen Dido Aproximando ponto de drop-off Não me lembro dessa parte aí de mergulhos Mas me lembro de nada, eu só sei que tem um terceiro navio na parada ali Queen Dido That's the Queen Dido The third Queen Que consequência? Valeu Universal Erra E Toda hora tive que subir para respirar. Abriu. O jogo começou a te dar ervinha. A gente não precisa. Nós estamos bem aqui. Nós precisamos de munição. Eu não lembro em que armas que eu estou. Mas enfim, ela não vai sacar nada agora porque está debaixo d'água. Eu tenho um maçarico? É bem quieto. O tempo em si está parado. Os blocos que nós encontramos na praia, eles vêm daqui. Isso explica por que Morgan cortou a área. Miniçãozinha de fuzil. Outra porta ali. Isso aí da cara que vai abrir não. Abreu. Tem um medo agarrado ali. Vem negra agarrada ali. Os caras estão com o respirador na frente. O balão de oxigênio. O Chris não faz nada. O Chris é um peso morto. Quando a gente joga o Cladil. Ó, varões. Não são águas do Mediterrâneo? Claro, não é muito chegada a água quente, não. Gostar é trocado. Mais um kit de customização. Eu pergunto se esses corpos na praia eram bem trocados. Sem pressa, Jill, sem pressa. Algo ainda está vivo. Cuidado, você não vai poder lutar em água. Vamos ver aqui, vamos dar uma olhada aqui. Não tem nada. Lições. Isso. De nada. E aí, ninguém me lançou a Beirta no finalzinho do jogo, não. Isso é maluco. Não! Quem? Quem é? Eu acho que a música que está me enchendo o saco. Eu vou acima aqui. Ah, tem umas portas aqui. Essa porta tem uma luz elétrica. Eu espero que o poder de emergência ainda funcione. Os direitos estão todos tirados. Eu vou fixar. Ok, eu vou ver se eu consigo conseguir o poder. Eu preciso de um pouco mais de tempo. Temos mapa? Não temos mapa. Está salvando ali. Alguma coisa vai acontecer aqui. Uma bolha ali. Vou apertar um olé nela. Meu Deus, o negócio está aqui. Vamos embora. Vamos. Ah! Vamos lá. Nossa! Que ridículo. Não tinha nem com a missão. Sabia. Salvou ali e ia dar treta. é só ir por cima para não ver ah, tem outra aqui parece um mar aqui, esse um rio e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. vai ser meio pica. Ah, não tem nada no negócio. Só esses bichos aqui. Não vou gastar barras nesses bichos. Achamos mais alguma coisa aqui. Opa, tem mais. Tem um corpo ali. Tem um corpo ali. Tem uma chacina aqui. Todo mundo enroladinho. A Visegista, a divina comédia de Dante, morrendo aos mortos. É o segundo jogo, assim, que eu jogo que faz referência a Dante. É a divina comédia. O primeiro foi Dante Inferno mesmo. Dante Inferno. É uma espécie de gode atual da EA. Eu vi uma marquinha de mão ali na tela. A Dado já está muito mais abaixo da maia. Não há esclarecimento. Não há chance de se aproximar. Porém. E o cara vai se aplicar Aten Atenção Ah, Veltro, em honor de seu nome, nós acertamos o nosso mal e transmitemos a nossa carne em lembrança de nossos pecados Car... 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 Há muitos anos como isso pode levar a vida! Jack Norman foi o presidente do Veltro. E ele tem o vídeo que podemos usar para encerrar o Lansdale. Muitos tiros de metralhadora. Mas ainda dá para fazer algumas coisinhas. Eu acho que agora é o boss final mesmo. Não tem muito o que se fazer aqui. Então, ó. Tem danos simples, frequência de disparo. 3. Capacidade de carregamento. Crítico 30%. Ó, o rifle está beleza. Vamos ver a 12 aqui. A 12 também está tranquilo. Dano 4. Nosso fuzilzão aqui. Dano 3. Velocidade de recarga. Desnortear. Desnortear. Pegar tiro. É isso que nós vamos levar, cara. É o que a gente tem. É o que a gente vai fazer. Vamos contar muito com esse rifle aqui. Desperto. Descer. Pedra pular. Carrega. Ervinhas também as estão cheias. Vengeance of God. Oh, how much oughtest thou? By each one to be dreaded, who doth read that which was manifest unto mine eyes. Yo, Chris. Chris! Are they safe? 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 Each one shall find me, and each one shall reassume his formation. His own figure shall hear what through eternity re-echoes. Vengeance of God. Oh, how much oughtest thou? By each one to be dreaded, who doth read that which was manifest unto mine eyes. Morgan! Morgan Lansdale! How dare you cross Veltro! Morgan! This is what you seek, is it not? It is... Hyah! Again, this little machine contains the truth. Oh, the truth needed to bring down your entire charrette. Whaaaaaaarrr!!!! Where... Frrrr... Porra, de novo. Olhe o terror que você tem, ao menos, claro. E aí 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 Norman, pariu! O órgão não está aqui! Não tem uso! Ele está indo até o piso! . . . Yes effects! . . . . . Lish . E aí 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 Tchau. 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 Norman, stop. Morgan isn't here. It's no use. He's going over the edge. What the? We need to lose him. I don't think he's in the move to say goodbye. Yeah, but we're not here to make it shit either. I can't see now. Damn, it's like a disco ball is in front of my face. It's all to make it easy. I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry. We're not. I gotta manage it to infect himself. Revenge has consumed him. Nothing human remains. Tchau, gente. Caralho, eu atiro e nada acontece. 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 Caralho, eu atiro e nada acontece.